Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu fiz esta maquilhagem apenas com produtos mini, como este. Bem, agora estou aqui de cara lavada, literalmente, bem tomada, prontinha para fazer esta maquilhagem apenas com produtos miniatura. Como estão a ver aqui, é tudo coisas minúsculas. E eu decidi fazer este vídeo porque tenho um monte de coisas cá em casa que são de tamanhos mais pequenos, de marcas que normalmente enviam e também das vezes que eu acabo por comprar porque acho que é muito mais prático para quando eu vou viajar e assim. A verdade é que são muito mais baratos. Eu acho que esta é uma oportunidade perfeita para quando nós queremos experimentar alguns produtos e ver se funcionam connosco e não comprarmos logo o tamanho grande. Estes mais pequeninos são espetaculares. E por isso, eu já que tinha aqui uma data de produtos miniatura cá por casa e como eu já disse, de marcas que enviam, coisas que eu às vezes vou acabando por comprar porque queres experimentar, decidi fazer então este vídeo e portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Então, vamos ficar. Há muitos destes produtos tão novos, outros já estão bem usados, como vocês vão poder ver. Alguns eu já conheço, outros nem tanto. E eu vou começar por um face primer e este é tão fofinho. Ele é mesmo querido. E ele é da Marc Jacobs, é o Undercover e tem cheirinho a coco. O cheirinho é muito, muito bom. E eu aplico na minha cara, só mesmo para preparar a pele para a maquilhagem. Ele é um produto muito, muito bom. Deixa a pele assim, tipo, aveludada e o cheirinho ainda melhor. Agora, vamos passar para a base. E a base que eu vou utilizar, malta, For Real. Já viram como é o nome querida? É da Benefit, é Hello Happy. Eu já estou farta de falar desta base há imenso tempo. Mas agora a Benefit tem estas miniaturas. Aliás, da maior parte dos produtos deles vocês encontram miniaturas, o que é muito fixe, porque é perfeito. Imaginem, para viagem, isto é a melhor coisa do mundo, porque ocupa pouquíssimo espaço. Tem os mililitros ideais para nós conseguirmos usar isto numa viagem, até para transportar. Portanto, eu acho que esta base é tudo bom e é mesmo querida. A minha é na cor 4. E eu adoro esta base por várias razões. Primeiro porque ela é super levezinha, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem construir a vossa cobertura e isso, para mim, é uma coisa espetacular. Muitas das vezes eu gosto de optar por uma cobertura mais leve, para andar no dia-a-dia, ou muitas das vezes também gosto, assim, de uma mais elevada para quando eu para algum evento ou algo do género. Portanto, é uma base versátil nessa perspectiva. Para além disso, para quem tem pele oleosa, é uma base também muito porreira. No meu caso, que tenha pele oleosa, eu sinto que ela funciona bastante bem comigo e dá como se fosse, assim, um blur à pele. Eu gosto muito desta base, a sério. Está no meu top 3 do momento. Sei que a Benefit, entretanto, lançou. Aliás, eu até tenho cá em casa para experimentar, mas ainda não surgiu a oportunidade para tal, que é a nova Hello Happy. E quando eu experimentar, eu partilho convosco. E a verdade é que, apesar de ser uma embalagem muito pequenina, ainda tem quantidade suficiente para utilizarem várias vezes. Não é só para uma vez e já está. Pensando na corretor, venho falar este aqui da Nars. Este é o Radiant Creamy Concealer e ele é super conhecido. E eu confesso que eu já tinha, mas muitas das vezes, como eu uso tão pouco ou então gosto de testar vários, eu optei por comprar esta embalagem que foi muito mais barata. Trave uma quantidade ok de corretor. Uma vez que eu, às vezes, gosto de ir variando, eu optei, então, por comprar o tamanho mini, porque acho que acaba por me dar mais liberdade de entrar, mas sem deixar que o produto estrague. Tanto posso usar este, como posso usar um da Fenty, como posso usar um da Benefit, ou seja, consigo ir trocando sem estar sempre a regime ao mesmo produto. O meu é na cor Medium Custard e eu gosto de aplicar, assim, onde eu tenho bergulhas, na zona das olheiras, vermelhidões, porque ele tem uma cobertura muito fixe. Agora, para pó, para conseguir selar toda a maquilhagem que fiz até agora, vou usar este também da MAC Jacobs. Aliás, ele vende-se assim em conjunto com o primer que eu usei há pouco. E este é o Finish Line Perfect Coconut Setting Powder. Ela é da mesma linha de coco do produto anterior. Eu sei que também existem outros produtos como o bronzer e ainda existe um outro primer, se não estou em erro. Mas, enfim, não vos quer estar a dar informações erradas. Esta linha é muito fixe porque tem um cheirinho maravilhoso. Vou então pegar aqui no meu pó. Vou passar agora para o produto das sobrancelhas e vou utilizar este aqui da Benefit, que quem me acompanha há muito tempo sabe que eu adoro. Este aqui é a mesma versão mini. Caso vocês não conheçam a versão grande, tem, assim, a parte de baixo muito maior. Mas eu adoro, acho que este aqui é um dos meus produtos favoritos para sobrancelhas também. Eu gosto muito de um lápis da Clinique. Adoro este aqui. É o género de uma pastinha que vocês conseguem pôr com o pincel e têm imenso controle e uma cobertura fenomenal para as vossas sobrancelhas. Portanto, dá para preencher super bem. Antes de continuar, um produto que eu tenho e que eu nunca usei e que tenho muita curiosidade é este aqui da Too Faced, que é o Lip Injection Extreme, que basicamente promete colocar os vossos lábios mais volmosos a longo termo e a instantâneo. Portanto, eu decidi experimentar uma vez que eu nunca tinha utilizado e vamos ver como é que isto fica. E vou agora aplicar isto. Mas é suposto pôr pouco ou muito? Eu estou com os olhos a arder. Isto já está. Agora é vermos como é que vai ficar. Um outro produto que eu também já tinha muita vontade de experimentar há muito tempo e que eu comprei muito recentemente foi esta nova paleta da Uda e eu decidi incluí-la neste vídeo porque ela está exposta também na parte do Beauty Togo, por exemplo, da Sephora. E então eu achei que era uma boa oportunidade. Esta paleta tem cores lindas de morrer. Faz-me lembrar um bocadinho alguns tons de uma paleta mais cor-de-rosa que a Uda tem. Esta foi a que eu comprei na altura. Só que eu ainda nunca experimentei, portanto vou fazer isso agora. Então, vou começar por utilizar este tom pêssego da paleta. Vocês não estão a entender? Tipo, eu sinto os meus lábios. Será que isto está a fazer alguma coisa? Agora vou pegar neste tom aqui mais escuro só para fazer um bocadinho do côncavo. E por fim, vou agora utilizar este tom aqui da paleta que eu acho linda um coelho, que é todo brilhante e vou usar mesmo o meu dedo. O único problema é que nestas sombras assim é que deixa cair um bocadinho. Faz um pouquinho de fallout. Então eu sinto que eu depois tenho sempre de vir com um pincel e está a tirar este excesso. Aquilo que eu vou aplicar agora vão ser duas máscaras de pestanas. E as duas máscaras de pestanas que eu vou usar são estas duas. Uma delas é da Benefit e é a Badgal Bank. É uma máscara que eu já falei montes de vezes porque eu gosto imenso do facto da escova ser assim mais de silicone e então é muito precisa. E outra máscara que eu também gosto muito de usar é esta aqui da Nars que é a Climax que tem esta escova enorme. Então, aquilo que eu gosto de fazer é de misturar estas duas. Eu utilizo esta daqui da Benefit para separar bem as pestanas como se fosse um preparar para receber a máscara e depois aplico esta encarnada da Nars. Então, vou começar por utilizar esta daqui da Benefit e faço assim movimento de zig-zag para enquanto estou a colocar a máscara. Primeira máscara aplicada vou agora passar então para a segunda. Estão a ver? Faz um pestanão enorme e eu adoro como fica. Acho que fica super bom. Agora, passando um bocadinho à parte de modelar a cara uma paleta que eu adoro e é recente aqui na minha coleção de maquilhagem mas que eu acho que é espetacular é esta aqui da Nars é o Laguna e o Orgasmo que são tipo dois best-sellers da marca e vocês têm esta opção assim mesmo mini, mini, mini que é espetacular para andar na carteira para ir de viagem e eu adoro estes dois produtos. Portanto, eu começo então por modelar a cara com o Laguna que apesar do meu pincel ser um bocadinho maior do que o produto não é? Estão a ver? Aquilo que eu faço é faço assim vir o pincel para conseguir chegar a todo lado. Uma coisa que eu adoro fazer quando estamos assim no inverno e eu não estou tão bronzeada é aplicar um bocadinho de bronze aqui na zona do nariz porque eu acho que dá logo um ar mais saudável à cara e eu adoro ver. Passando agora para o blush venho também com o meu pincel e vou aplicar assim Passando agora para o iluminador eu tenho este aqui da Fenty Beauty que é o Sandcastle que ele é lindo de morrer é daqueles iluminadores que se vê tipo daqui é três quarta-heróis confesso que eu antes não era uma pessoa de assim muito iluminador mas estão a ver este montão parece que tem tipo a cara molhada ele é lindo de morrer Passando agora para os meus batons e glosses venho de vos mostrar dois produtos que são de marcas diferentes mas antes disso digam-me se vocês notaram alguma diferença com este produtinho aqui da Too Faced Portanto tivemos o antes e depois digam-me o que é que vocês acham se fez diferença se não eu honestamente olhando para mim não sinto diferença nenhuma sinto que isto me picou os lábios fez-me arder os olhos e até lá não sei na falta de papel vamos tirar isto mesmo com a mão os produtos que eu vou usar são estes dois que são olhem só estas miniaturas mais boas o primeiro que eu vou aplicar é este aqui da Clinique ele é Lip Color Mais Primer e é na cor 02 Bare Pop que ele é deste amanhinho e é um batom assim neste tom mais nudo que vocês já sabem que eu adoro e o outro é este gloss da Fenty que também é uma miniatura e eles têm a cor Sweet Mouth e é assim olhem para isto eles são mesmo queridos eu não tenho nenhum lápis de lábios em miniatura portanto não vou usar neste vídeo mas este batom é super fácil de aplicar como estão a ver ele já tem assim um brilhinho portanto eu agora vou só pôr mais um bocadinho de brilho porque brilho nunca é demais não é? então vou usar este gloss da Fenty que ele é lindinho e eu confesso que eu até prefiro esta cor ao outro que é super conhecido que eu também tenho para vocês terem uma noção este é o tamanho normal e este é o tamanho miniatura eles são amorosos este aqui é um dos mais conhecidos que é o Fenty Glow que é um tom assim mais dourado mas eu confesso que eu até prefiro este que é o Sweet Mouth que acho que dá assim um ar mais não tão com tanta cor um gloss com tanta cor e eu agora ando mais numa de gloss assim mais naturalzinhos e então adorei este e então malta este é o resultado da maquilhagem que ficou assim eu adorei como ficou eu confesso que um dos meus produtos favoritos sem dúvida nenhuma que é este iluminador aqui da Fenty o corretor as máscaras de pestanas que eu uso numa base diária eu adoro também gosto imenso do Laguna e do Orgasm e fiquei mega fã desta paleta da Uda vocês também têm disponível na Sephora outras duas versões desta paleta que é da coleção dos Nude este é o Light existe o Medium ainda existe uma cor mais escura espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que vos tenha sido útil para também vocês conhecerem quais é que são as miniaturas que existem e também por exemplo na Sephora que é onde eu tenho a maior parte dos produtos um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo e vejo adejo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho